Fala galera, olá a todos, eu sou o Fianceto, estamos com você mais um vídeo, né? E vamos aí dando prosseguimento agora com a saída normal dessa fase, né? Antes de mais nada, deixa eu destruir esse chato Beleza Aqui é simples, gente É só você vir Até aqui Entrar E passar E seja feliz Muito simples, não é? Uma fase sem o menor grau de complexidade, né? Bem fácil até Bem galera, essa nesse momento é a segunda tentativa que eu vou nessa fase, né? Eu fiz uma burrice Bora E aqui nós entramos Você vai economizar muito tempo fazendo isso daqui Isso Não Certo? Ai caraca, gente Faltou o P Meu Deus do céu, gente Nossa, cara Eu vou ter que botar um chão desgranado aqui, gente Deixa essa porcaria explodir logo Opa Oca Vamos lá, gente Que perca de tempo absurda Tudo isso Tudo isso só por causa de um caralho desse Tudo por causa de um P, gente Nossa, cara Que bosta, hein? Como é que eu fui me esquecer disso daqui? Explode logo Explode logo, vai filho Bem, gente Bem, gente Se você fizer essa negligência Pelo menos Ficou de bom Exemplo pra você Você pode voltar E buscar o que tem que ser O que tem que ser buscado É menos mal, né? Teoricamente Sai daqui Beleza Beleza Eu não vou Eu poderia ter cortado esse feio Mas não Eu não vou Refazer essa fase de novo, não Ah, que saco, gente Tudo bem Bem Depois desse mega feio Vamos com a próxima Fase aqui do jogo, né? Deixa eu só pegar mais um aqui Porque agora vai precisar Essa é aquele tipo de fase chata Pra caramba Que você só vai Apanhar dela Se você quiser É aquela fase Que o cenário fica andando E eu Como um bom espertão Eu fico bem lá no alto Voando Sossegado Quanto menos eu aparecer Mais feliz eu fico Porque é um sinal Que eu não serei atingido Enquanto isso Você pode ficar aí Assistindo a fase Coisa que eu tô pouco Me ferrando Para o que tem Moeda Eu tô pouco Me ferrando Pra moeda Ficar desviando Desses bichos, gente É muito chato Então tem que ser voando Olha que porcaria, gente Perdi meu voo Agora fodeu Todo é Beleza Foi meio difícil esse final Mas não impossível Pelo menos deu de voando uma boa parte E agora para encerrar Esse vídeo aqui Bem galera, estou tentando pegar A chave do mundo da Skyward 6 E não está sendo uma coisa fácil Então Eu já morri uma caralhada De vezes Eu já previa Que isso iria acontecer Essa chave Definitivamente não é fácil Beleza Não Certinho O objetivo é chegar até aqui E aqui é onde começa a brincadeira Certinho Os dois se explodiam Fechou Fechou Então vamos lá A gente faz isso Para chegar Opa Até esse cenário Você tem que decorar o cenário Meu Deus gente O que está acontecendo? Vocês viram O cenário Azul Que era o que nós estávamos Agora nós estamos em um cenário branco Para fazer isso daqui Ah não Calma aí Calma aí Beleza? Aqui nós temos A nossa querida chave E agora é onde vem o inferno Olha aqui Ai gente Isso aqui É o inferno verdadeiro Se eu estiver bem certo Esse foi o último Não Beleza? Pegar mais uma pena aqui E agora vamos para cá Chegando aqui Nós voltamos para esse caminho E agora está mais perto De conseguirmos A nossa chave Então qualquer coisa Temos uma última pena aqui E eu agora vou ter que mudar Meu Deus Porque aqui nós temos um cano Certo gente? E isso vai nos trazer de volta A área azul Que claramente tem uma pena lá Então não está tão perdida aqui ainda Certo? E eu vou ter que ir pelo mesmo caminho Que vocês viram né? O tempo nosso está acabando Já era normal De se esperar né? Que o tempo Ficasse pouco Mas aí Nada Em Ai meu Deus O que que essa copa Tem que sempre ser Um saco do jogo? Uh Meu Deus Calma aí gente Deixa essa porra explodir Deixa todo mundo explodir Isso aí Certo E estamos aí Finalmente abrimos Esse caralho Dessa chave Desgramada Bem Então Vamos agora para o O Green Sweet Palace Vamos fazer pelo menos esse Aqui é bem simples Você espera ela Volta um pouquinho Porque tem mais uma E aqui a meta é isso É você Usar ela A seu favor Para ganhar a vida Isso eu estou bem certo Acabou tudo Não Ah Uma pena Eu fui do seu lado Certo E liberamos O Palácio Verde Bem galera Vou encerrando esse vídeo Por aqui Senão ele vai ficar muito extenso E na próxima Nós voltamos com a saída E provavelmente os dois A chave Do castelo Para a estrela E a fase normal Então Valeu galera Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau